Muito bom dia traders, bom dia investidores, mais uma vez aqui no Bom Dia Mercado, eu sou o Luiz Fontes para quem ainda não me conhece, hoje dia 16 de março, são 8 horas da manhã e depois de alguns dias de muita tensão, de muita turbulência, agora as atenções se voltam ao Crédito Suíço, mas, 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 bolsas europeias hoje conseguem operar em alta e o futuro dos Estados Unidos ainda sem direção nessa quinta-feira, investidores respiram mais aliviados depois de um anúncio internacional de que o Banco Suíço, o Crédito Suíço, vai fornecer o suporte de liquidez. O Crédito Suíço anunciou ontem na quarta-feira que vai exercer a sua opção de tomar empréstimo de até 50 bilhões de francos suíços, o equivalente a 53 bilhões de dólares do Banco Nacional Suíço, por meio de uma linha de cobertura, uma linha de empréstimo de cobertura e liquidez de curto prazo. A medida ocorreu depois das ações do Crédito Suíço caírem acentuadamente na véspera, atingindo uma baixa histórica pelo segundo dia consecutivo, depois que seu principal investidor, o Saudi National Bank, disse que não forneceria financiamento adicional ao banco. Hoje, as ações do Crédito Suíço se recuperam e sobem mais de 20%. A decisão sobre os juros do Banco Central Europeu está em foco nessa quinta-feira. Espera-se que a autoridade monetária anuncie o aumento de 50 pontos base na taxa de juros, conforme estalizado pelo presidente do Banco Central Europeu, Christian Lagarde, no mês passado. Aqui no Brasil, o Ibovespa chegou a cair mais de 2% com o efeito Crédito Suíço, mas terminou o pregão se recuperando com a queda de menos de 0,25, buscando novamente os 103 mil pontos, emendando a quinta perda de área seguida. No lado político, ainda se aguarda um novo arcabouço fiscal, que está agora nas mãos do presidente Lula, sem detalhar prazo. Lula sinalizou que a divulgação deve ser feita antes da sua ida à China, entrevista para o fim desse mês, que deverá contar com a presença do radar. Nesse exato momento, o petróleo se recuperando também um pouco do tombo que tomou na Vespa. Mineiro de ferro também, lá de 20 positivo. O dólar hoje perde valor em relação aos pares de moedas. Ontem, o dólar se valorizou bastante, o risco aumentando globalmente. Bitcoin subindo um pouquinho, 24.947, boa pontuação. O ouro começa a corrigir. Juros norte-americanos em alta, de curto e longo prazo. O VIX. Engraçado que o VIX não está caindo, né? O VIX disparou e continua subindo, ou seja, sinalizando que o risco ainda continua muito alto. S&P 500 com 0,10 de queda. Nasdaq 0,27 de alta. Dow Jones 0,21 de queda. Europa com 0,46 de alta. Mercados asiáticos operando em baixa, em grande maioria. E aqui no Brasil, a expectativa é que o mercado continue aí tentando respirar, né, pessoal? Calendário econômico hoje movimentado. Às 9h30, licença de construção. Logo depois, às 9h30, índice de atividade industrial do FED. Às 10h15, taxa de juros europeia. A expectativa de alta de 0,5 ponto percentual. E na sequência, a gente vai ter aí decisão de taxa de juros, coletiva de imprensa, discurso da Christian Lagarde. Essas informações de juros começam às 10h15 e vão até o meio-dia e 15h aqui dessa quinta-feira. O mercado continua sensível ao noticiário internacional. O que vem acontecendo no mundo não é pouca coisa, e é por isso que a gente está vendo os ativos sofrerem bastante. Mas parece que com essa última medida aí que o Crédito Suíço vai tomar uma linha de empréstimo, o mercado meio que se animou e está criando um fôlegozinho, pelo menos deixando de cair. Então vamos torcer para que o índice recupere brasileiro, né, Bovespa, que volte para os 105 mil pontos, pelo menos. E o dólar, que está caro, mas ainda tem muito espaço para subir e buscar os 5,600. Pode hoje também dar um leve respiro, ficar ali brigando na região dos 5,200. Se abrir o preço, acho que oportunidade vendedora, inclusive. Beleza, galera? O índice está naquela, ele caiu, comprou. Está tão barato que caiu, comprou. Chocou demais ontem, se abrir hoje com gap de alta, fica perigoso comprar, mas aguardaremos aí pullbacks interessantes para tentar fazer compras e ver se ele continua agora esse movimento autista. Sala de operações liberada para todos vocês hoje gratuitamente às 9h pelo YouTube. Quem está no grupo do WhatsApp vai receber o link em primeira mão. Boas operações, muita cautela, muita gente se deu muito mal nesses últimos movimentos de mercado. Quem está na luta alavancada, quem não aceitou os tops, teve perdas grandes, mas, graças a Deus, os responsáveis, desalavancados, experientes, estão vivos e, quem sabe, até aproveitar essa oportunidade para fazer muita grana. Tamo junto, galera. Boas operações. Até breve. Tchau. 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 Tchau.